Música Já que estamos falando sobre fã-clubes, como será que eles funcionam hoje em dia, em tempos de internet, hein? Os tempos modernos é bem diferente do que eram muito tempo atrás, né? O fã-clubes compõem-se de site, de comunidades, de zines, mas todo eletrônico, ultimamente. Hoje é tudo mais rápido, né? A carta você tinha que aguardar a pessoa responder, trazer os dados, você montar a carteirinha, devolver via carta, né? E não tinha essa facilidade, esse contato todo que a gente tem hoje com gravadora e tal. Agora que está tudo informatizado, eu estou tentando me adaptar, mas ainda sou da época das cartinhas, hein? É um fã-clubes, é um grupo de pessoas que se reúnem porque tem um gosto em comum. Não é uma coisa com o presidente, tudo formalizado. A gente tem um site, que é o detonews.com, pela comunidade do Orkut também, o Detonautas Hockey Club, que é a comunidade oficial. E pelo próprio Hockey Club, que é pelo site deles. E você tem algum lugar onde vocês costumam se encontrar? Ou é tudo pela internet mesmo? A gente sempre marca no Ibirapuera, que é um ponto que todo mundo sabe onde é. É, a gente inclusive já fez a Braços Grátis lá, né? Que é o movimento que a banda fez na época do Você Me Faz Tão Bem. Então são encontros paralelos também, mas a gente reúne ainda lá. Tanto que se alguém tiver interesse, né? Se juntar em nosso grupo, tem que ir no detonews.com ou na comunidade oficial do Orkut, que é só o Detonautas Hockey Club, tem 70 mil membros, é aquela linha. E tem o Hockey Club, que é pelo detonautas.com.br. Quando tiver alguma coisa, vai estar lá ou no Orkut, com certeza. Como funciona a gente, o fã clube do CPM? Para se cadastrar, tem que mandar uma ficha para mim, com foto, com dados. A gente cadastra a pessoa, manda fazer a carteirinha, envia a carteirinha para a pessoa. No fã clube a gente sempre tenta manter atualizado em relação ao que está acontecendo com a banda. Quando não tem prêmio, a gente ajuda a galera para votar, para pedir música na rádio. E o que mais vocês costumam organizar excursões para shows, esse tipo de coisa? A gente costuma fazer van, principalmente com o da interior, né? Para a galera assistir a banda e tal. E vocês gastam muito dinheiro com a banda? Bastante. Ah, mas a gente gosta, né? Não é uma coisa que para a gente tem retorno. E te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. Como que é que funciona o fã clube de vocês? A gente, eu e o Luiz, a gente teve a ideia de estar criando fã clube e, assim, organizando os fãs de todo o Brasil. Porque existe fã clube oficial na Itália, mas a gente quer, digamos assim, organizar os fãs, saber quantos são, de onde são. E hoje a gente conta com uma inscrição, uma carteirinha, para a gente estar passando umas estatísticas, assim, para saber, né? Assim, a pessoa vem, escreve, né? Paga um valor de cinco reais, que é para manter o custo da carteirinha que a gente manda pelo correio. Então, assim, é um fã clube sério, uma coisa, não. É um fã clube que eu até falo, é um fã clube na prática, não na teoria, né? Para ficar fã clube, fã clube e não fazer nada, não adianta. Para que ter fã clube? Atualizar também com notícias sempre que possível, em fontes confiáveis, o site do fã clube. Então, a gente leva da maneira mais séria possível mesmo. Vamos ver o que vai surgir, né? Desse fã clube, desse trabalho sério que a gente está fazendo, para ver as vantagens, de repente um encontro, né? Vamos ver. Como é que os fãs, sei lá, do Brasil inteiro contribuem com o fã clube? Tudo por e-mail. Pelo menos eu respondo todos os e-mails que vêm. A Clarissa ajuda muito na divulgação de notícias, Orkut, e-mail, nossa, muita coisa. Como é que funciona o fã clube? Pessoa interessada manda um e-mail, geralmente, para mim. Aí a gente cadastra na central de fãs da Ivete, que lá na central tem todos os fã clubes de todo o Brasil. E aí a pessoa começa a participar, se interessar, conhece a gente, aí a gente vai no show. Tem que ter uma convivência também, porque assim, senão fica uma coisa muito fácil. Entrou no fã clube, aí tira uma foto com a Ivete, aí depois não aparece mais. Então tem que ser uma coisa participativa, entendeu? Está sempre indo no show, sempre pensando em fazer alguma coisa nova. Então a gente fica de olho, assim, aí vai com a convivência. Você vai entrar no fã clube, vai ter uma amizade com o pessoal, vai tentar, vai ter a oportunidade de tentar conhecer a Ivete. Isso é uma vantagem que tem dentro do fã clube. O que o fã clube faz pela Ivete? A gente fica pensando no set list para saber quais músicas que ela vai cantar aqui, que a gente pode fazer bexiga de coração para as músicas românticas. Então a gente fica interagindo com o show dela, entendeu? Não fica só assistindo. Talvez tenha que mudar, talvez tenha.